Isso mesmo, e esse confronto aconteceu na BR-060 entre Anápolis e Goiânia. Foi antes do pedágio da Praça de Pedágio, Loares, no sentido Anápolis-Goiânia. A polícia recebeu denúncia então de que um veículo, estavam então alguns indivíduos, alguns criminosos e droga. A polícia então fez a perseguição, houve troca de tiros, inclusive a rodovia ficou interditada por algum tempo durante essa troca de tiros, essa perseguição na BR-060. E a gente vai conversar agora com o Tenente Ronildo Braquiel, que vai dar mais informações dessa ocorrência que aconteceu ontem à noite aqui. Tenente, muito boa tarde para o senhor. Como que aconteceu toda essa ocorrência? Boa tarde a todos. Através de denúncia anônima em que um veículo estaria deslocando para Goiânia, transportando droga e que possivelmente cometeria homicídios naquela cidade. As equipes intensificaram o patrulhamento na BR-060, equipes de força tática e tático do 4º Batalhão. E após avistarem o veículo, foi feita a tentativa de abordagem. E nessa tentativa de abordagem, três veículos se envolveram em acidente, sendo ele duas viaturas. Porém, quando os meliantes perceberam que seriam abordados, evadiam no veículo, mata dentro, foi feita a perseguição, houve troca de tiros dentro dessa mata e três bandidos vieram a óbitos. E um deles conseguiu evadir. Um fugiu, três morreram. Eles tinham passagens, mandados de prisão, eram bandidos perigosos, tenente? Exatamente. Todos três bandidos faccionados, todos com passagem por tráfico de drogas, homicídios e roubos, sendo que um deles havia três mandados de prisão em aberto pela prática de homicídio. Resultado dessa operação, então, três armas de fogo foram apreendidas, um veículo de origem duvidosa, oito quilos de maconha, três quilos de cocaína. Essa droga seria distribuída, entregue em Goiânia? Exatamente. Através da denúncia, essa droga seria entregue em Goiânia. Oloares, três policiais ficaram, então, machucados durante essa troca de tiros. Não durante a troca de tiros, mas durante essa abordagem. Uma viatura, ela se acidentou. Mas um subtenente, ele já teve auto-hospitalar, todos foram encaminhados para o hospital estadual de urgência, de Anápolis, Ueana. Um paciente continua em observação, um cabo, e uma soldado, ela continua em caso grave e estável. A gente, então, traz essa informação aqui. Mais uma operação bem-sucedida da polícia, droga apreendida e três criminosos mortos. A gente, então, traz essa informação aqui.